O que é o Festival da Boa Vizinhança? Sou Osu Niro, você é a Marta e agora nós vamos recordar o que? A vida da Florinda e... E do Girafales, do professor Girafales. E a gente até estava aqui lembrando algumas coisas importantes do Chaves, né? E que a Florinda pode falar muito bem, né? Das peripécias, né? De estúdio, né? Das coisas que aconteciam, né? Dublava-se um episódio, quanto tempo? Um filme de 30 minutos naquele tempo. Olha, meia hora. Meia hora? Meia hora e 40 minutos, porque era tão... Chaves foi uma série que fluiu tão bem, uma coisa que a gente fazia que era tão gostoso, tão gratificante. Aliás, o Osmiro era o nosso diretor. E tinha uma coisa engraçada, que cada dublador fazia a sua parte, a sua parte sozinho, separadamente. E o Osmiro dirigia. Então, cada dublador, o Osmiro ria o tempo inteiro. Então, eu fazia a minha parte, o Osmiro ria. Vinha o outro e fazia a mesma cena, a parte dele sozinho, o Osmiro ria. Então, era muito engraçado. A gente se divertia muito e... É, e eu me perguntava, o que é que você está rindo, sua besta? Você já viu isso três vezes. Você com os trechos. E aí, ele vai fazer aqui, lendo. Vocês não devem ir a mal. É uma vergonha, eu sei, a gente deve saber isso de cor. Mas, infelizmente, eu não sei. E não é pela idade, não porque eu já tridando, eu até não decorava nada também. Aliás, eu queria, Osmiro, antes disso, agradecer a... Porque, quando nós começamos a dublar a série, nós nunca poderíamos imaginar que 20 anos depois, nós teríamos um fã-clube. Mais de 500 pessoas que são cadastradas como fãs do Chaves. Isso é uma coisa que gratifica muito a gente, porque nós fizemos com muito carinho a série. Esses dias me perguntaram, você dublaria novamente o Aguirre? Você dublaria novamente, sabe? Eu disse que com muita honra e prazer. Primeiro, porque eu acho que na dublagem foi a coisa mais importante que eu fiz. E a gente se envolvia até emocionalmente na coisa. O que era raro, porque dublava, você dublava e ia embora, dublava outro lá, outro filme, você dublava, mas o Chaves era uma coisa que, mesmo que a gente não sentisse na hora, a gente tinha um carinho especial para mim. E a gente fazia questão de manter a estrutura básica do linguajar, né? Não detrupar. Vamos lembrar um pouquinho, Marcos? Vamos, Mito. Será que a gente consegue ainda? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Professor Girafal. Dona Florinda. Que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. Ah, professor. É maravilhoso. E olha que eu ainda nem tomei banho. Ah, é que eu falava do buquê de flores. Ah, sim. Também é maravilhoso. Não quer entrar para tomar uma xícara de café? Não seria muito incômodo. Ah, de maneira nenhuma. Queira entrar. Depois da senhora. Esse foi um dos diálogos que a gente fez. Eu acho muito. Esse é um bordão, né? Que a nossa a gente já fazia sem o texto. É. Quando tinha isso aqui, a gente já sabia de cor. É, ela está falando por ela. E ela sempre a mesma coisa. Porque toda vez eu tinha que ler. Popes, me empresta a sua boneca. Ah, não me diga que você não brinca com boneca. Não, eu só quero ver o que ela tem debaixo da roupa. Ah, na calcinha. Mas eu quero ver o que ela tem na calcinha. Mas onde? Popes, você sabe muito bem a que estou me referindo. Pura. Muito engenhoso. Muito engenhoso. Uma, duas, três, quatro respostas do exame. Ah, isso é uma da serapina. Toma, 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 toma. Eu acho melhor bater um pouco mais. Ah, e boneca? Porque das quatro respostas, três estão incorretas. É isso aí. O Gastaldi não errava. O Gastaldi não errava, gente. E vou dizer mais pra vocês. O Gastaldi entrava no estúdio, não lia o script, certo? Não ensaiava, né? Não. Larga. Ele dizia, larga. E fazia direto. E digo mais uma vez, fazia direto, sem ensaiar antes, corrigindo o texto na hora. E você não percebia que ele estava corrigindo os erros do texto. O Marcelo Gastaldi, pra mim, foi um gênero. Grande cantor, grande letrista, fez letras de músicas maravilhosas, poeta, cara muito inteligente. E um versátil, né? É, muito. Cara, incrível. Ele fazia, assim, direto. E outro que fazia, assim, também o Machado, o Kiko, também. E outro que fazia, também, aqui do meu lado. Mas o Machado, o Gastaldi, Cecília Lênis, e antes da Cecília Lênis, a Sandra Mara, esse pessoal fazia de primeira, sem errar. Osmiro disse agora há pouco que o Gastaldi era um gênio. O Gastaldi era um gênio mesmo. Ele sabia que o Chaves seria um grande sucesso. Nós, na época, nós fazíamos novela. E o Gastaldi... Eu estava passando e o Gastaldi me chamou e disse assim, Marta, vem cá. Você vai terminar a novela, né? Eu disse, vou. Você vai ficar desempregada, né? Eu disse, vou. Então, você vai dublar uma série comigo que vai ser o maior sucesso que a TV brasileira já viu. E, realmente, o Marcelo era um gênio. Ele sabia que o Chaves seria um grande sucesso. E está aí a série até hoje, com esse povo maravilhoso, com essas pessoas que prestigiam até hoje. Marcelo, onde você estiver, um beijo grande. Bom, aí vem a hora difícil, né? E muito desse sucesso se deve a pessoas como o Marcelo e o Osmildo, que dirigiu essa série, que, além de ser um ator maravilhoso, foi um diretor maravilhoso. Um diretor de ator. E o Machado, eu acho. O Nelson Machado. O Nelson Machado. O Nelson Machado. Sou macaca de auditório do seu trabalho, que era realmente o... E é. Fantástico. O Machado está aí, né? Um cantor maravilhoso, um ator maravilhoso. Fez treino. O cara é bom. Vamos, tesouro. Não se misture com essa gentalha. Não sou mestre, nem meu nome é linguiça. Sou linguiça e meu nome é mestre. E da próxima vez, vai jogar terra no túmulo da sua avó. Seu Madruga, eu sou o inimigo Fidagal da violência e da luta. Mas lhe aviso, se eu vir o pobre do Chaves usando as luvas de boxe, eu, professor Girafares, vou partir tudo o que se chama cara. Não se preocupe, tesouro. Aqui está a sua mãe. Já fizeram calistenia? Era só o que faltava. Está caindo de bêbado. Chaves, depois dos 40... Chaves, depois dos 40, cada ano de mulher tem 60 meses. Calha essa boca. Prefiro ser um farrapo de gente do que uma bola de praia. E da próxima vez, vá levantar boatos da sua avó. Os churros da dona Florinda só podem ser servidos em condições higiênicas adequadas. Siga-me! Professor ensopado... Quer dizer, professor Girafares... Dona empapada, quero dizer, dona Florinda. Que milagre que veio escorrendo. Digo, que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. Ah, professor... Por que foi se empapar? Digo, por que foi se incomodar? Não quero entrar para tomar um banhaço de água fria. Quer dizer, não quero entrar para tomar uma xícara de café. Não seria umedecê-la muito? Digo, não seria muito incômodo? Ah, de maneira nenhuma. Queira entrar. Depois da senhora. Bom, olha... Nós queremos mandar um grande beijo para vocês todos que estão aí. Infelizmente, eu não pude estar aqui hoje com vocês. Osmiro também não. Mas eu queria mandar um beijo enorme para todos vocês. Um beijo para os nossos queridos colegas dubladores, companheiros dessa longa jornada. Saidel Cecília, Sandra Mara, que não está aí hoje. Quem mais, Osmiro, me lembra dessa turma fantástica? Eu tento me lembrar, tem que perceber, né? Bom, o Older Casarrec, que fazia o Jaiminha, o Jaiminha que faleceu, né? Nelsinho Machado, querido. Beijo para você. A Cecília Lênis, que fazia brilhantemente a... A Chiquinha. A Chiquinha, né? Sai, meu querido, quantos anos. Mário Vilela, o grande, a voz do gordo, né? Ele fazia dois personagens. Ele fazia o bionho e o seu barrilho. E fazia muito bem, viu? Muito bem. A Barta Volpiani. A todos vocês, um grande abraço. Cecília. Cecília, querida, um beijo. Esse pessoal todo aí. E os que já se foram, né? O Older. Um grande beijo. E prazer. Um beijo a todos. Um beijo à família do Marcelo, que são pessoas queridas. Que nós soubemos hoje que vocês estão muito bem. Um beijo, Olga, que deu muita força para que tudo isso acontecesse. Um beijo, Marcelo, onde quero que você esteja. Que você foi o grande responsável por esse sucesso que continua até hoje. E nós sabemos que você, de alguma forma, está hoje coroando esse evento maravilhoso. Parabéns a todos. Parabéns. Parabéns. Obrigado.